Muito boa tarde povo de Deus, sejam todos bem-vindos a Tarde da Bênção. Onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Sepata o copo com água. No final do vídeo nós vamos orar, vamos clamar. Não se apegue a esse diagnóstico, se apegue a Jesus Cristo, que tem poder para hoje dar um jeito nessa situação. Não perda a sua fé. Palavra do Senhor para os nossos corações. Livro de Mateus capítulo 9, versículo 27, diz assim a palavra. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de nós? Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. E ele, tocando os olhos deles, disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus advertiu severamente, cuide para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem demoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Veja o que nos diz a palavra, a cura de dois cegos e um mudo. Os cegos começaram a seguir Jesus e começavam a aclamar pela misericórdia. E nos diz a palavra do Senhor que ele pergunta, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Jesus pergunta, vocês acreditam que eu sou capaz de liberar isso que vocês estão me pedindo? Porque tem gente que pede Jesus, mas no fundo não acredita. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então se você está pedindo, tenha certeza que Jesus é capaz de mudar a situação. Então eles disseram para o Senhor, sim Senhor. Nós acreditamos que o Senhor é capaz. Coloca nos comentários, sim Senhor. Eu acredito que o Senhor é capaz de mudar a minha vida. E a Bíblia diz que o Senhor tocou nos olhos deles e disse que seja feito segundo a fé que vocês têm. Que seja feito segundo o que? A fé de cada um. Que seja feito conforme a tua fé. E a visão deles foi restaurada. Eu quero profetizar restauração. Principalmente na tua vida sentimental. Parece que você está vivendo junto com a pessoa que é cega. Não consegue te enxergar. Quantos relacionamentos estão assim, né? As pessoas estão cegas. Não conseguem se enxergar mais. Aqui fala a palavra que foram dois cegos. A cegueira espiritual. A cegueira no relacionamento. A cegueira que te impede de crescer na tua vida espiritual. A cegueira que te impede de crescer na tua vida financeira. Aqueles dois tiveram a visão restaurada. Eu quero profetizar na tua vida. Recuperação daquilo que você perdeu. O que você via e hoje não vê mais. Você crê nisso? Você crê que Jesus é capaz de fazer você contemplar? Aleluia! E o Senhor advertiu que eles não dissessem ninguém. Porém, eles saíram espalhando a notícia por toda aquela região. E nos diz a palavra. Que nisto é trazido um homem que era mudo. Levaram para Jesus. Aquele homem não conseguia falar. E a Bíblia diz que o Senhor expulsou aquele demônio. E quando o demônio foi expulso, aquele homem começou a falar. Hoje, eu quero declarar e profetizar na tua vida. Tem gente que ficou te de dar uma notícia, uma resposta e até agora está mudo. Mas se tiver alguma obra das trevas por trás, esse mal vai ser expulso. E você vai receber essa confirmação, esta liberação. Jesus expulsou o mal e o homem começou a falar. Te prepara porque tem gente que não está mais falando com você. As homens das trevas serão expulsas hoje. Em nome de Jesus Cristo. E você vai saber que Jesus reconectou. Que Jesus ligou novamente esta ligação que estava cortada. Ei, tinha pessoa que ficou triste com você. Fechou a boca. Não te responde mais. No telefone, no whatsapp. Aguarda porque vai ter reconciliação neste negócio. Quem não falava, vai falar. Porque a ação maligna está caindo por terra. O mundo começou a falar. E todo mundo ficou admirado. Disse, não, nunca vimos isso aqui na região. Nunca vimos nada parecido. Tu crê nisso? O teu testemunho vai dar o que falar aí na tua vizinhança. Nunca vimos nada parecido. Só você e aqueles que são próximos sabem. Como é que Deus está falando com você por intermédio desta palavra? Tem gente que estava te evitando. Finge que não estava te vendo. É. E o Senhor está dizendo para você. Eu curo porque tem alguém aqui me clamando. Tem alguém pedindo. Ei, te prepara para ver. Aquilo que você quer ver restaurado. Eu não sei que visão é esta. Eu não sei que visão é esta que você perdeu. Mas eu quero profetizar e lhe declarar devolução, restauração. Eu quero profetizar cura. Cura. Neste órgão que está trazendo tristeza, está trazendo dor e sofrimento. A Bíblia diz que os fariseus disseram não. É pelo príncipe dos demônios que ele está expulsando esse demônio. Ninguém vai ser bom na boca de todos. Infelizmente. Você faz o bem e mesmo assim as pessoas começam a falar de você. Muitas pessoas ficam tristes. Porque só faz o bem e não agrada a todos. Jesus disse que para você. Ei, nem eu agradei a todos. Jesus estava curando. Jesus estava expulsando o mal. E mesmo assim os fariseus estavam lá. Falando o mal de Jesus Cristo. Estão falando o mal de você. Não se preocupa não. Jesus sabe quem você é. E ele passou por isso também. Mesmo fazendo o bem. Ele levava o nome de demônio. Então falar de você é fácil. Difícil é fazer o que você está fazendo aí. Continua fazendo a obra. Continua fazendo o bem sem olhar a quem. Ei. Não fica triste não. Te rotular aí com o nome. Você está triste aí. Não, não fica aí tentando convencer a pessoa a gostar de você não. Você não vai agradar a todos. Você pode fazer o que você quiser. Mas você não vai agrair na graça de todos. Não queira também ter todos como amigo. E não queira também que todas as pessoas gostem de você. Sabe por quê? Já tem pessoas. Pessoas que estão dando legalidade ao inimigo. E o inimigo não vai gostar de você. Porque você está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo a obra do Senhor. Então. Você está sendo sabe o quê? Está sendo o alvo de críticas. De pedradas. Porque você está incomodando as trevas. Árvore que não dá bons frutos. Ninguém atira a pedra. Então está atirando pedra do seu ministério. Estão atirando pedra de você. Sabe por quê? Porque você está dando bons frutos. E o inferno está incomodado. O importante é o que Deus acha ao teu respeito. Então não dê ouvido a esse tipo de pessoas. Que quer te trazer tristeza. Quer que você fique triste aí. Porque quer te isolar aí neste quarto escuro. Nesta casa. E quer te paralisar de fazer a obra do Senhor. Amém? Eu quero lá por você. Por sua vida. Separa agora. Pega teu copo com água. Coloca o nome dessa pessoa. Que você outrora via que essa pessoa se comunicava com você. Mas de repente ela mudou. Não fala mais com você. Parece que não te enxerga. Te ignora. Coloca o nome dessa pessoa que está querendo um órgão restaurado. A sua saúde restaurada. Eu não sei o que é que você quer ver neste papel. Eu não sei o que é que você quer ver dentro da tua casa. Mas haja com fé. Jesus pergunta para você. Você crie que eu sou capaz de fazer isso? Que você está me pedindo? Então seja conforme a tua fé. Dobre o teu joelho daí. Em nome de Jesus. Meu soberano e eterno Deus. Aqui eu quero te apresentar, meu Senhor. Todos esses pedidos. Esses nomes, meu Deus. E nós clamamos ao filho de Davi. Aquele que abriu os olhos do cego. O Deus que operou no passado, opera hoje e operará eternamente. Muda, meu Senhor. Faça, meu Pai, essa situação. Mudar, meu Deus. Faça a pessoa contemplar hoje o milagre. Chamar do cura. O Senhor sabe, meu Pai. De todos os pedidos que estão sendo feitos aqui. Da necessidade de cada um. Quantas pessoas estão doentes fisicamente, psicologicamente. Quantos relacionamentos estão doentes, Senhor? Tem pessoas que não querem mais olhar na cara um do outro. Estão ignorando. Outros que não se falam mais. Estão de mal um com o outro. Meu Deus. Eu vim pedir agora que o Senhor desça. Desce com a tua unção. E despedaça este mal. Oh, lamandarabashuriah. Expulsa, meu Pai. Toda a frieza. Expulsa, meu Deus. Todo o mal que não permite que essa pessoa fale. Vá agora, meu Pai. De encontro este e esta. Que se encontra no cativeiro. Essa pessoa que não tem mais força para voltar para casa. Para a tua casa, meu Deus. Essa pessoa, meu Deus. Que não tem mais força. De voltar para o caminho da verdade. Eu te peço, soberano e eterno Deus. Visita agora aqueles que estão nos hospitais. Precisando de cura. Precisando ver um diagnóstico novo. Precisando ver, meu Pai. Esse órgão restaurado. A sua saúde restaurada. Visita, meu Senhor. As pessoas que estão no presídio agora. Meu Deus. Que está cego. Um saquinho do outro. Ambos cairão no buraco. Meu Deus. Abre a visão espiritual agora. De todos estes que me ouve. E clama por libertação e por cura. Liberta dos vícios. Liberta das drogas. Liberta, meu Senhor. E cura, meu Pai. No interior do seu coração. Aquilo, meu Deus. Que causa dor. E essa pessoa tem essa recaída. Abra-lhe a visão agora. É assim que nós te pedimos. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Consagre esse copo com água. E quem beber, receba a cura. Receba o milagre. Receba de graça. Aquilo que o Senhor permitiu para cada um deles. Em nome de Jesus. Beba com fé. Dá água consagrada. A palavra de Deus fala. Que for a cura de dois cegos. E a cura de um mudo. O mal está sendo expulso agora. Te prepara para contemplar. Te prepara para falar. Você vai testemunhar. Nessa região. A glória de Deus. Nesta tua causa. Amém? Que Deus te abençoe. Aguanta-te-mo aqui. Para a glória de Deus.